Oi gente, voltei com mais um vídeo bem legal pra vocês. Como que tá sua quarentena? Me conta aqui embaixo e já aproveita que você não tá fazendo nada e já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a criar um challenge maravilhoso. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer, tá bom? E já que estamos falando de Instagram, não se esquece de me seguir lá no Instagram, o nome vai tá passando aqui na tela e eu também vou deixar o link aqui no box de informações pros preçosos de plantão. Então pra começar, já pega um papel, uma caneta pra anotar que eu vou passar algumas informações que vocês precisam saber pra poder fazer o challenge. Primeiro de tudo, você precisa escolher o challenge que você quer se inspirar. Eu aconselho vocês a escolher o challenge primeiro, um que uma pessoa já fez. Pra depois criar o seu próprio challenge, porque assim vocês vão ter uma noção melhor de como fazer esse tipo de vídeo. Bom, gente, eu escolhi um challenge hard porque eu quero ensinar um challenge topíssimo pra vocês fazerem. E foi esse aqui que tá passando na tela. Na verdade, ele foi criado pela Juliana Mota, que o arroba dela é AgoraSouLinda. Mas eu decidi pegar o challenge da Simenezes porque eu achei maravilhoso. Então a primeira dica é você anotar cada passo do challenge e o movimento que ele vai fazer. No caso desse challenge, o movimento é só esse aqui no início. Então você vai anotar as partes da maquiagem. Primeiro ela faz a base. Então primeiro você coloca lá, número 1, base. E assim sucessivamente. No meu caso eu uso o computador. Eu baixo o challenge, eu deixo ele rodando pra ver em qual parte eu vou fazer o quê. Eu deixo o computador do meu lado assim, pra eu poder ir dando um play e acompanhando a música. Vamos lá que eu vou montar o cenário junto com vocês. Gente, essa aqui é a minha baguncinha. É isso aqui que eu deixo de cenário pro YouTube. E aí eu vou deixar vocês aqui no tripé enquanto eu vou arrumando o cenário junto com vocês, tá? Então gente, meu cenário de challenge é esse aqui. E eu deixo o computador de lado pra poder ver o que eu tô fazendo. Então eu vou dar o play e vou fazer o primeiro movimento. A posição da mão tá aqui, bem perto do rosto. Então tenta manter essa posição todas as vezes em cada transição. Então eu vou repetir o movimento pra eu poder ter duas opções na hora de editar. Já pausei o vídeo, agora eu vou pro próximo passo, que é a base. Agora eu vou repetir o movimento todo de novo. Próximo passo é corretivo, já passei o corretivo. Essa parte da mãozinha é só ir fazendo cada passo da maquiagem e repetir esse movimento aqui. Então eu vou fazendo pra não ficar um vídeo muito longo. E eu também tenho que explicar a última parte, que é como tirar a blusa assim e aparecer outra por baixo. Bom, gente, eu cheguei na parte da blusa, que é a mais chata. Primeiro de tudo eu vou ensinar o movimento. Vamos ficar fazendo esse movimento aqui. E agora vocês vão pegar a blusa anterior e vai colocar por cima dessa. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Tum, tum. Aí vai repetindo isso todas as vezes com as outras blusas. Eu não vou fazer com as outras blusas porque o vídeo vai ficar muito grande. Então na hora da edição vocês também vão ter uma noção melhor de como que eu fiz essa parte da blusa. Bom, gente, então vamos lá editar, né? Eu uso o InShot, então eu vou abrir ele aqui. Então a gente vem em vídeos. E aqui vocês escolhem, selecionam o vídeo novo. Que no caso é esse tanto aqui que eu gravei. Mas eu já selecionei pra adiantar. Então já tá. Daí você vai selecionar a parte que tá mais sincronizado. Tá vendo que aqui tá tudo centralizado. Minha mão tá bem no meio. Então vamos lá, escolhi a primeira parte. Aqui tem dividir e excluir. Então a gente seleciona o videoclipe. Vai ficar com a bordinha branca. E eu vou dividir. E essa parte de cá eu vou apagar. Toda essa parte de trás aqui eu vou excluir. Pra dar aquele efeito de que a maquiagem tá mudando nesse movimento. Eu vou arrastar, cortar e já vou jogar fora esse restinho. Agora eu já tô com a base. E eu vou achar mais outro movimento pra poder colocar e dar continuidade. Tá vendo que de uma transição pra outra eu fiquei um pouco longe. Isso aqui eu vou resolver aqui nesse botãozinho que chama canvas. A gente consegue ajustar isso lá tudo bonitinho. E é só ir fazendo isso pra poder dar aquele efeito de que tá... Então em cada transição de maquiagem a mão tem que tá um pouquinho mais à frente. Ó gente, eu já cortei a parte da mãozinha, né? Pra falar a verdade a parte mais chata é a da edição mesmo. Aí ficou assim. Tá vendo que ficou... As transições ficaram erradas por causa do enquadramento da câmera. Mas isso a gente consegue ajustar. Lembra que é só a cada transição da maquiagem a mão tem que tá um pouquinho mais pra frente. Pra dar esse efeito de que tá sendo passada a maquiagem. Agora que já tá tudo cortadinho, eu vou sincronizar ele aqui no canvas. Pra deixar o enquadramento certinho. Aqui tem várias opções de tamanho. A gente vai nessa opção aqui. E aí a gente pega os dois dedos na tela. E arrasta. Pra poder chegar no lugar que a gente quer. Eu quero ele um pouquinho mais próximo. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí nós vamos pegando cada quadradinho e fazendo isso. Gente, o que eu queria explicar pra vocês na hora que eu tava gravando o vídeo era isso aqui, ó. Esse efeito que dá quando você tá tirando a blusa na edição. Tá vendo? Ó, eu já troquei. Coloquei a blusa por cima. Eu vou cortar de onde eu tô arrancando a blusa pra dar esse efeito, ó. Entendeu? E aí, gente, depois de ter terminado todas as partes da blusa. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. E aí, se vocês verem que o enquadramento tá errado, é só ir ajustando com o dedo. Não tem muita regrinha nisso, não. Depois, pra colocar a música, eu vou sair daqui. Vou sair do editor. Vou entrar no Instagram. Já tá até no vídeo da Ju aqui. E eu vou gravar a tela. E depois eu extraio lá no aplicativo. E aí, a gente vem aqui em Música. Canções. Tá vendo aqui? Extrair áudio do vídeo. Então, a gente clica nele. E aqui mesmo eu edito o áudio que eu quero. E agora a gente vai ver como que ficou. Bom, gente. O vídeo já tá finalizado. Eu não vou mostrar ele aqui. Porque eu quero que vocês vão lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha nele completão. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Que eu vou lá e vou responder todo mundo, tá bom? Bom, gente. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito ter te ajudado a produzir. Entender melhor como que faz o challenge. Se você fizer esse challenge, me marca lá no Instagram. Pra eu poder ver e curtir e comentar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem parte 2, eu posso trazer outros tipos de challenge também. Comenta aqui embaixo o que eu trago. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito, ativar as notificações. E até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.